Fala pessoal, eu sou o Hugo Moreira e nesse vídeo eu vou explicar para vocês o passo a passo de como aderir ao programa Litígio Zero. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, me sigam no Instagram, arroba Kip Treinamentos, e se gostarem muito desse vídeo, contribua com qualquer valor para o Pix que está aí na tela. Então, vamos lá! Pessoal, resumidamente, o programa Litígio Zero é uma espécie de refis, onde vai permitir que as pessoas físicas ou empresas que têm débitos com o governo federal, eles consigam reduções nos juros e multas e também consigam parcelar esses débitos. O programa iniciou no dia 1º de fevereiro e termina no dia 31 de março de 2023. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como aderir. Eu estou aqui no site do governo federal e aqui ele vai explicar o que é o Litígio Zero e também as etapas. E aqui é importante destacar que o canal para você fazer adesão é pelo ECAC, ou seja, pela internet. E aqui, pessoal, fala dos documentos necessários. Então, primeiro fala aqui, ó, comprovante de pagamento de entrada, um DARF no código 6102. Provavelmente você não vai conseguir entender ou gerar esse DARF da forma correta, então procure um contador que ele vai te auxiliar. E também aqui fala sobre o formulário de adesão. Então, você vai ter que preencher este formulário. Aqui no formulário, você inclusive vai optar pela modalidade, né? Se você vai querer uma redução de 50% ou 40%, tá? Sendo que aí, dependendo da quantidade de prestações, você vai conseguir isso. Você opta aqui pela modalidade. E aqui vai ter outros pontos, né? Que você vai dizer que você abre mão de recorrer a quaisquer recursos administrativos, impostos, enfim. E aí, você vai preencher aqui esses dados. Se tiver dificuldade, procure um contador. Mas esse formulário aqui, ele é super importante para você conseguir a adesão. Agora, pessoal, vocês vão digitar aí no Google ECAC e vão clicar nesse primeiro link que vai aparecer. E aí, vão clicar aqui em entrar com gov.br. Aí, eu seleciono aqui o certificado digital, mas se você não tiver, você entra com o seu CPF e a sua senha de acesso. Pessoal, agora que vocês estão aqui no ECAC, eu já oriento vocês a entrarem aqui na caixa de entrada. Porque, provavelmente, a Receita Federal, caso você seja um devedor, ela já vai ter te mandado uma mensagem falando sobre o litígio zero. E aí, pessoal? O passo a passo, vocês primeiro vão clicar em processos digitais, que fica aqui. E aí, agora, vocês vão clicar em solicitar serviço via processo digital. Vai aparecer aqui essa mensagem. Na área de concentração aqui, você vai colocar transação tributária. Aí, agora, aqui na área de serviço, você vai escolher qual que é o tipo de programa que você vai ter, né? Se é para pequenos valores, até 60 salários mínimos, ou se é acima de 60 salários mínimos. Nesse meu exemplo aqui, eu vou colocar até 60 salários mínimos. Então, seria esse aqui, este último. Você vai colocar aqui o seu telefone. E agora, você vai clicar aqui em solicitar serviço. Aí, vai abrir aqui já o número do processo e vai perguntar se você já deseja fazer a juntada de documentos. O que seria a juntada de documentos? Lembram lá do formulário que eu disse para vocês? Este formulário aqui. E também, o pagamento de entrada do DARF com código 6102. Então, você vai colocar isso lá na juntada de documentos. E aí, você vai clicar para enviar. E aí, depois, a Receita Federal vai analisar o seu pedido. E aí, se ele for deferido, vai chegar uma mensagem na sua caixa de entradas falando. Certinho? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um forte abraço e até a próxima!